E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou hoje a retomada gradual das atividades econômicas na cidade, num plano que tem seis fases. A reabertura anunciada pelo prefeito do Rio será gradual e com medidas de segurança. A primeira etapa já começa amanhã. Marcelo Crivella anunciou que a partir desta terça estão liberadas as atividades esportivas em centros de treinamento e nos calçadões, além de atividade individual no mar e celebrações em igrejas com o protocolo de desinfecção. Lojas de móveis, de decoração e concessionárias de automóveis também poderão voltar a funcionar. Serão seis etapas ao todo, cada uma com 15 dias de duração. Mas, segundo o prefeito Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro pode retornar a uma fase anterior, caso o contágio volte a crescer. Se o plano todo der certo, se a gente manter as etapas sendo finalizadas e os parâmetros sob controle, em agosto nós voltamos, vamos dizer assim, a uma vida normal, que é aquele novo normal. Ou seja, pessoas com comorbidades de qualquer idade ou pessoas idosas devem ser preservadas. E aquelas que saírem às ruas por necessidade devem usar as máscaras. Segundo a prefeitura, a quarentena conseguiu achatar a curva no Rio, mas o monitoramento precisa continuar. Após a retomada, é comum, a gente tem visto em outros países, indicadores de subida da curva de achatamento. Isso é esperado, senão não havia por que se fazer uma quarentena. A quarentena provocou achatamento. A retomada gradual é normal que influencie nessa curva. Mas o importante é nós estarmos monitorando se o sistema de saúde do município tem a capacidade de absorver esse crescimento, essa mudança. A prefeitura também prevê para julho a retomada das aulas. Por enquanto, nessa primeira fase, ainda ficam proibidas as saunas, as piscinas e as atividades na areia da praia. Crivella também anunciou que pela primeira vez não há fila nos hospitais para vagas de covid-19. Pela primeira vez nós não temos fila em leitos de UTI. Já na semana passada eu tinha dito que não tínhamos fila em leitos de enfermaria. Hoje não temos leitos em fila em UTI. Já o governo do estado estuda reabrir parte do comércio a partir do dia 8. O decreto que mantém a situação de emergência no Rio de Janeiro vai até a próxima segunda-feira. Shoppings, centros comerciais e lojas de rua podem reabrir com protocolos determinados e obrigatoriedade do uso de máscaras. O transporte intermunicipal e as atividades esportivas ao ar livre também podem ser liberados. Jogos de futebol, shows, festas, passeatas, cinemas, teatros e aulas presenciais seguem vetados.